Fátima Bernardes fugiu de casa. Fátima Bernardes mandou um beijo. Fátima Bernardes foi baleada. Fátima Bernardes chupando o dedo. Glória a Maria! Fátima Bernardes para presidente. Fátima Bernardes em carne e osso. Fátima Bernardes tem corrimento. Fátima Bernardes William Bonner. Glória a Maria! Fátima Bernardes investe tudo. Fátima Bernardes com arroz la grega. Fátima Bernardes é vagabunda. Fátima Bernardes tem caderneta. Glória a Maria! Fátima Bernardes cheirando cola. Fátima Bernardes com a picadura. Fátima Bernardes, experiência. Fátima Bernardes também é cultura. Glória a Maria! Muito bem, pessoal. Com essa belíssima composição do querido Rogério Skylab. Se estiver assistindo, um beijo para o Rogério Skylab, que fez essa música Fátima Bernardes Experiência. Nós começaremos aqui o vídeo de hoje. Deixa eu só ajustar aqui o PowerPoint para preencher a tela completa. aparentemente não está dando. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Não tem problema. No dia de hoje, pessoal, eu estava vendo aqui o programa Encontro com Fátima Bernardes. O grande programa matinal que preenche as manhãs vazias, as manhãs muitas vezes sem graça do povo brasileiro. Mas a Fátima Bernardes aparece ali com toda a sua presença, toda a sua pujança, seu potencial. Apresentando esse programa matinal para a gente e nos apontando caminhos. Apontando caminhos para lidarmos com o nosso corpo, com a nossa saúde física, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde financeira. E também apontando caminhos para a revolução, pessoal. Para a tomada dos meios de produção por parte da classe trabalhadora. Apontando caminhos muito claros nesse sentido, como foi no programa de hoje, né? Como foi no programa de hoje. Eu quero mostrar aqui para vocês. Mas antes eu preciso fazer aqui alguns prolegômenos. Uma introdução breve é o que eu quero falar. Veja, em algum momento ali da história da humanidade, por volta de 1989, com a queda da União Soviética, um cientista político estadunidense chamado Francis Fukuyama, ele declarou o fim da história. Retomando um pouco de Hegel, né? Um pouco Mbembe. Mas ele declarou ali o fim da história. Como assim ele declarou o fim da história? Com a queda da União Soviética, Francis Fukuyama publicou um artigo chamado justamente O Fim da História, em 89, em que ele disse que aquelas revoluções que ocorreram no século XX, na União Soviética, todo aquele reboliço que se tinha em torno de mudanças sociais e que muitas vezes, segundo ele, redundaram em autoritarismos, desapareceram. Porque o liberalismo econômico, o capitalismo, ele venceu. Ele se apresentou como a mais perfeita e evoluída forma de organização social. E ele disse que o liberalismo econômico seria o ápice da evolução econômica da sociedade contemporânea. Esta viria acompanhada da democracia e da igualdade de oportunidade. Todos seriam livres e capazes de conquistar os seus objetivos. Então não há mais história, porque a história ficou assentada sobre as bases do capitalismo, do liberalismo econômico e dessa democracia liberal, em que as pessoas são livres e têm a igualdade de oportunidades para crescer, para proliferar, para progredir na vida. Olha que maravilha, olha que maravilha, Francis Fukuyama. Uma coisa sensacional. E, de fato, quando a gente pensa, às vezes, no capitalismo, a gente tende, às vezes, até a pensar como aquela provocação do Mark Fischer. Mark Fischer, agora um outro teórico, também estadunidense, que publicou agora, em 2009, no período lá pós-crise econômica, que seria mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Porque haveria tantas intempéries, tantas dificuldades para se superar o capitalismo, porque o capitalismo estaria arraigado, talvez, até numa própria natureza humana, competitiva, coisa e tal. E o capitalismo foi capaz de absorver diversas formas de cultura, arte, de entretenimento. Ele colocou tudo ali no bojo do liberalismo econômico, ficou tudo um amálgama. E é muito difícil pensar numa superação do capitalismo. O capitalismo estaria realmente, assim, tatuado, tatuado na humanidade. Olha que coisa, né? Mas talvez, talvez, vendo alguns programas matinais como o da Fátima Bernardes, eu tenderia a dizer que é possível pensar no fim do capitalismo, é necessário pensar no fim do capitalismo, e diria mais, é surrealista não pensar no fim do capitalismo. Surrealista. Porque eu estava assistindo hoje o programa da nossa querida Fátima Bernardes, essa experiência, né? Tirei até um print, desculpem até a foto aqui, eu tirei realmente o print da TV, né? Que a Fátima Bernardes, ela estava exibindo ali que a população brasileira, ela não consegue mais pagar as contas, porque ela tem que escolher entre pagar as contas de água, de luz, de telefone, do cartão de crédito, ou comer, ou comer. Então, as pessoas vão atrasando essas contas, ou elas comem, ou elas comem, ou elas se alimentam, ou elas sobrevivem, certo? E pior, ela deu um dado, ela deu um dado, que essa é uma situação de uma em cada cinco famílias brasileiras. Então, uma em cada cinco famílias brasileiras tem que escolher entre pagar a porra da conta de luz, de água e de gás, ou comer. Essa é uma situação de uma em cada cinco famílias. E aí, ela coloca ali a enquete, como vocês podem ver aqui, ó. Se não conseguir pagar todas as contas, quais escolher? Como lidar, então? Se o trabalhador, a trabalhadora, não consegue pagar todas as contas, como lidar com essa situação financeira difícil, né? Quais escolher? Olha que surrealista a proposta. Olha que surrealista, né? As pessoas não têm todas as contas para pagar, ela vai ter que escolher uma conta ou outra. Mas a Fátima Bernardes, então, frente a essa situação difícil da população brasileira, ela pede ajuda aos universitários. E aparece ali uma universitária, uma especialista em educação financeira, nem gravei o nome da moça, deve ser famosa, muito boa, muito simpática, né? E ela pede ajuda, então, para essa moça, né? Ela chama os universitários e pergunta para a moça, olha, como ajudar o povo brasileiro, que não consegue pagar todas as contas, como ajudar ele a organizar, então, essa planilha, em que na planilha está ali, comer ou pagar a conta de água, luz e telefone. E é aqui que a Fátima Bernardes aponta o caminho. A universitária, muito simpática, muito, muito assim, né? É, sensacional a universitária, mas ela não deu a resposta correta para a questão. Porque a resposta correta para a questão que a universitária deveria ter respondido seria, bom, se o brasileiro não consegue pagar todas as contas porque ele tem que comer, se essa é a situação de uma em cada cinco famílias brasileiras, é uma situação tão surreal que a única dica que a universitária deveria ter dado é trabalhadores e trabalhadoras, tomem as porra dos meios de produção. Vocês não estão conseguindo viver, porra. Vocês têm que escolher entre pagar as contas ou comer. não existe fazer aqui uma lógica em que você tem que apagar primeiro essa, parcela a outra, faz um acordo para pagar a outra. Não! Tome os meios de produção. É surreal você colocar essas coisas numa planilha, você pedir para o trabalhador, para a trabalhadora ter que escolher, olha, você deixa de pagar o cartão de crédito, paga a conta de luz, depois você paga a conta de gás, e aí você faz um acordo com a conta de internet, que muitas vezes nem deve ter internet. Não! 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 Eu acho que frente a uma situação tão surreal quanto essa, que a Fátima Bernardes nos apresentou e que faz parte de tantas famílias brasileiras, a universitária, a universitária, ela deveria ter apontado esse caminho. ela deveria ter olhado para a Fátima Bernardes e dito para a Fátima Bernardes, a única situação possível é imaginar um estado de coisas em que uma em cada cinco famílias no Brasil não tenha que escolher entre ter luz, ter água, ter gás, ou ter que comer. E a única situação possível, o único apontamento possível é a superação desse estado de coisas. É o socialismo ou esse estado de coisas de barbárie. A universitária não respondeu isso para a Fátima Bernardes. Mas a Fátima Bernardes, eu tenho certeza que no âmago dela, no interior dela, ela estava pensando, não, universitária, o caminho para isso, o caminho para isso é imaginar o fim desse liberalismo econômico e do capitalismo. Fátima Bernardes, nos guie para a revolução. É isso que eu queria apresentar aqui para vocês hoje, gente. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Deuvas.